Boa noite Mauá, quero aqui agradecer toda a nossa população, estamos de volta e com muita alegria nesse momento, quero aqui agradecer toda a população, as pessoas que estão retornando ao trabalho agora nesse exato momento, trabalhadores, trabalhadoras, a nossa juventude, para dizer para vocês aqui que nós estamos de volta nas redes sociais, isso mesmo, a informação verdadeira vai voltar até você, quero dizer para vocês aqui, foi durante um tempo, tenho certeza que a população de Mauá sentiu falta, porque o nosso canal, aqui no nosso Facebook e das nossas mídias sociais, elas fazem um trabalho de informação, para que possa levar todas as informações verdadeiras que a população de Mauá precisa saber, mas infelizmente, nós de forma preventiva, quero deixar isso muito claro a vocês, nós retiramos durante um período do ar, para que a gente pudesse realmente respeitar a justiça, mas principalmente buscar a democracia, então quero aqui agradecer a todos vocês, eu sei que muitos aqui se perguntavam por que não temos mais acesso ao Facebook, às páginas do Atila Jacomuzzi, do Instagram, mas eu quero dizer, estamos de volta e estamos de volta com a verdade, que a esperança sempre vai vencer o medo, e levando informações necessárias, porque quando nos calam a nossa voz, tiram do povo as informações, e a nossa voz nunca será calada, a democracia tem que sempre prevalecer na nossa cidade, e principalmente nesse país que lutou tanto para a democracia, lutou pelas diretas JAS, lutou pelos movimentos estudantis, que inclusive eu fiz parte do movimento aqui, né, do passe livre, mas quero falar com vocês, a gente tem que voltar principalmente com alegria para cima, e levar informação, porque a população de Mauá não pode ficar sem informação em época de pandemia, então quero começar hoje essa live, né, agradecendo aqui todo o apoio da população de Mauá, durante esse período que nós estávamos afastados aqui das mídias sociais. Mas quero dizer para vocês aqui, gente, que vamos começar aqui, como sempre, levando informação verdadeira sobre essa grande luta que a gente tem contra o nosso inimigo invisível, o Covid-19. Quero dizer para vocês que já são 1.030 curados na cidade de Mauá, isso mesmo, 1.030 curados. Já temos 1.241 casos descartados, né, 764 aguardando o resultado, confirmados 1.350, e infelizmente nós tivemos já 160 óbitos aqui na nossa cidade. Mas a cidade de Mauá não parou de cuidar da nossa população, continuamos aí realizando os protocolos sanitários para que a gente possa vencer, e a cidade de Mauá vai passar por tudo isso, nosso país vai passar, mas nós precisamos aí que a palavra de ordem agora é conscientização, para que a gente possa passar por tudo isso, e principalmente iniciar uma nova era, o convívio responsável. Todos estão aí acompanhando aí todas as ações do nosso governo, principalmente também a instalação agora das barreiras sanitárias. Acabei, né, de estar saindo aqui, né, de uma barreira sanitária instalada ali no Parque das Américas, onde nós estamos informando a população, entregando o folheto, os informativos, principalmente do convívio responsável, fizemos afeição de temperatura, afeição também através aqui da oxigenação, né, e da saturação da oxigenação do nosso povo, e também levando toda a informação. Mas eu quero falar com vocês, porque muita gente, gente, estava perguntando aqui. Eu sempre disse que a verdade vai sempre prevalecer. E a verdade, ela chega, ela pode demorar um pouquinho, mas ela aparece, né. Durante todo esse período aqui, a população de Mauá vem acompanhando o meu trabalho. Em nenhum momento eu vim falar mal de ninguém, denigrir a imagem de ninguém. O que eu venho fazendo aqui nessa cidade é trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar para o povo dessa cidade. Trabalhar para o trabalhador, para a trabalhadora, para a nossa juventude. Principalmente olhar pelos nossos idosos, para que a gente pudesse passar por tudo isso, por esses tempos difíceis, mas nunca deixando a cidade, é, deixar de estar evoluindo. A cidade deixar de se desenvolver. Agora algumas pessoas, né, durante todo esse período, se esqueceram da cidade, se esqueceram de você. Elas procuraram durante todo esse tempo aqui, usar as mídias sociais, esse espaço que é tão importante de comunicação, entre eu e você, e entre a população, para falar mal das pessoas, para criticar as pessoas, e para perseguir as pessoas. Agora, a palavra perseguição, infelizmente, ela, infelizmente, acaba me atrapalhando durante todo esse tempo. Essa palavra acaba me seguindo durante todo esse tempo. E as pessoas não param com isso. A última dela, vocês acompanharam aqui. Ficamos aí quase 15 dias fora do ar. Tudo porque, né, nós utilizamos essa aqui, ó, uma hashtag, isso mesmo, vocês conhecem, né, uma hashtag, né, para que possa realmente separar, né, as questões das chamadas, para que as pessoas possam ter a oportunidade de procurar de forma mais fácil temas importantes. Uma hashtag tirou o direito de você, da população de Mauá, de estar nos assistindo, nos ouvindo, tudo porque algumas pessoas, nessa época, não pensaram no povo, e não pensam no povo, né, estão só pensando na política, nesse momento, as pessoas não devem pensar em política, as pessoas têm que pensar em gente. E quando nós levamos todas as informações, elas pensam em você, em quem você realmente precisa que essas informações possam estar chegando, e de forma verdadeira. Agora, o que mais me assusta, gente, e eu quero bater esse papo bem franco com você, porque durante algum tempo atrás, um partido que dizia que defendia a democracia, que lutou pela liberdade, quis calar a minha voz. Isso mesmo, o partido dos trabalhadores, que lutou pelas diretas já, que lutou pela liberdade de expressão, a luta contra o cenciamento de imagem, foi até a justiça. Você vê como é, né? Quem lutou, agora quer calar a voz do povo, quer tirar o direito das pessoas e mostrar a livre expressão. Mas agora, eu voltei, voltou o Atila sem censura, para que eu possa falar com você, para que a gente possa expressar tudo isso. Mas isso é um ponto de indignação minha. Como as coisas mudam? Quando está no poder, luta, diz que está buscando a liberdade, e quando não está no poder e quer voltar a qualquer custo, tira a liberdade das outras pessoas. Até a liberdade, querem calar a minha voz, mas não vão calar a minha voz. Sabe por quê? Porque contra fatos, não há argumentos. Conta obras, a população enxerga. Agora, o que eu fico mais triste de tudo isso, entrar na justiça contra uma hashtag. Agora, o que eu fico mais triste, é que durante quase 20 dias, você acabou não tendo acesso aos números da luta contra o Covid-19. Será que eles estavam pensando na sua saúde, ou só pensando em política? Entraram também, contra a página da prefeitura, uma página institucional, para que os números do Covid-19, e todas as políticas públicas de prevenção sanitária na nossa cidade não pudessem ser mostradas. Mas a população enxerga, porque a população está nas ruas, e eu estou nas ruas. Me tiraram das páginas sociais durante 20 dias, mas não me tiraram das ruas. Não me tiraram de perto de você. Não me tiraram de perto do trabalho, do meu compromisso com a cidade de Mauá. O que eles não querem que seja mostrado? A instalação das barreiras sanitárias, a luta para que possa diagnosticar e catalogar os assintomáticos e sintomáticos, a iluminação de uma rua, a iluminação de uma viela, a pavimentação de uma rua de terra, aqueles que querem que vocês não vejam, eles não querem que vocês enxerguem a inauguração de escolas, que inclusive, durante esse período aqui, reformamos e ampliamos três escolas na cidade, serão mais sete, até o dia 15 de agosto. É isso que eles não querem que você veja. Eles não querem que a juventude, dos Jardins Aíra, por exemplo, tivesse acesso à chegada da fábrica de artes dos Jardins Aíra, que vai implementar cursos de qualificação aos nossos jovens de esporte, lazer e cultura. Eles não querem aqui que a população do Parque São Vicente acompanhassem as instalações aqui da base fixa de segurança no Parque São Vicente, da nossa GCM, e nem a base fixa de segurança no Jardins Aíra. Eles não querem aqui que obras sejam anunciadas. Eles querem que a população viva no escuro e na escuridão. Mas como eu sempre digo, quando nós levamos luz em ruas e vielas sombrias, de poste em poste, nós vamos iluminar o coração do povo. nós vamos levar a informação para vocês. É isso que eles não querem. Eles não querem que a população saiba que tem direito do cartão merenda. Porque agora, mas eu quero já tranquilizar a nossa população, nós anunciamos o cartão merenda e daqui a pouquinho vamos estar, durante essa semana, ampliando esse programa. Eles não querem que você, pai e mãe, saibam da ampliação do cartão merenda. Eles não querem que a informação chegue. Porque um povo mal informado, né, fica muito mais fácil de ser manipulado. E é isso que esse partido fez durante todo esse tempo no país e na cidade de Mauá. Eles não chegavam com a informação verdadeira até você para que pudesse te manipular. Mas ninguém vai manipular mais o povo de Mauá, não. Ninguém vai mais manipular você. Porque nós estamos aqui com a verdade e a esperança vai vencer o medo sempre. quero dizer para vocês aqui que a cidade de Mauá já percebeu. É isso que eles não querem. Já percebeu quantas perseguições, até onde vai chegar tudo isso, gente. Já não deu, mas eles não pensam assim. Eles continuam me perseguindo. Mas enquanto eles me perseguem, eu trabalho. Eu trabalho porque eu sou filho de Mauá, tenho a essência dessa cidade aqui. Agora eles não têm. eu escolhi ficar de um lado. Eu fiquei do lado do povo. Eles estão do lado dos empresários. Porque tanto famílias poderosas quanto esse partido sempre estão juntos. Sempre estão juntos. Nada muda, lembra, gente? Nada muda. As suas ruas continuavam esburacadas com esse partido e com essas famílias poderosas. Né? A interligação tão sonhada da Avenida Barão de Mauá nunca acontecia. mas hoje eles tentaram em cima da hora para que você não acompanhasse ao vivo a inauguração da Avenida Barão de Mauá. Mas melhor do que uma mídia digital é o povo utilizando a nova marginal. Né? Ganhando mais mobilidade e tempo para ficar com a sua família. Essa é a grande diferença. Né? Eles querem retornar da pior forma. Por baixo do pano, no tapetão, tirando o direito seu da democracia. Já passaram tanto por isso, mas não aprenderam. Eles continuam fazendo essa velha política. Eles falam que a velha política é de hoje. A velha política é que eles carregam há muito tempo. Né? A pior coisa da política é quando você prega uma coisa e faz o contrário. O Partido dos Trabalhadores, olha pra mim, que prega a liberdade, a democracia, tentou nos tirar, nos calar a nossa voz, mas não vão calar a nossa voz, porque o Atila é sem censura. Vou dizer a verdade pra nossa população, sim. E mais do que dizer é realizar. Os meus feitos não estão em jornais. Os meus feitos estão sendo utilizados pela população. Quando uso o passe livre, o trabalhador quando recebe o café do trabalhador, quando retorna tem o direito à janta popular. é quando uma criança tem direito e um pai do cartão merenda. É a entrega dos kits escolares. É dar a oportunidade a jovens e a cultura dessa cidade. Mesmo em tempos de pandemia, os nossos artistas não deixaram de demonstrar a sua arte e sua criatividade através aqui das lives promocionais. A gente mostrou que a gente tem que ser diferente e a cidade de Mauá é composta por um povo muito inteligente. Quer dizer aqui que nós temos que cansar dessa comparação. Toda hora eles querem comparar Mauá com outras cidades. Não dá para comparar Mauá. Mauá é muito maior do que vocês pensam. O povo de Mauá é grande. Vocês querem comparar Mauá com outras cidades porque vocês pensam pequeno. Essas pessoas que querem me atingir pensam pequeno. a gente pensa grande, o povo de Mauá pensa grande, o povo de Mauá sonha alto. Comparam o nosso hospital de campanha com hospitais de porta fechada, enquanto o nosso é de porta aberta, o único no Brasil. Comparam programas importantes com cidades aqui do interior, por exemplo, mas Mauá é a única cidade que tem uma UPA animal que defende a proteção animal na nossa cidade. Querem comparar a nossa cidade que hoje é a quinta melhor cidade em evolução na questão aqui da educação infantil com cidades aqui da região metropolitana que estão muito longe de ser como Mauá. Hoje Mauá tem a terceira melhor merenda do estado em valor nutricional. Querem comparar Mauá na questão da evolução de mobilidade, a única cidade que entregou 150 novos ônibus através do reflota, através com implementação digital de Wi-Fi e também recarga através de tomadas de USB. E se esqueceram que não foi só os estudantes que tiveram transporte gratuito, as pessoas portadoras de HIV e também pessoas que estão realizando aqui exames e tratamento de câncer de mama através de rádio e quimioterapia também têm o direito ao transporte gratuito. É isso que eles não querem que você veja. Eles não querem que você enxergue as informações verdadeiras. Eles querem continuar mentindo, falando, mentindo, mentindo, mentindo. É até chato isso. Quero pedir para vocês parem, porque está ficando chato, está ficando deselegante. O povo não quer mais ataques. O povo quer conteúdo. Aprendam com isso. O povo quer conteúdo. O povo quer obra. O povo quer água na sua torneira. Falaram tanto na questão da falta d'água. Pois é, tiveram aqui durante um tempo, muitos anos nessa cadeira e não fizeram nada. Em pouco tempo e mesmo da maneira que eles tentaram fazer com essa cidade. Tiraram dessa cidade e não foi de mim um ano e meio de mandato. Tivemos dois anos e meio e o povo de Mauá viu o que nós realizamos em dois anos e meio de mandato. Se nós tivéssemos quatro faríamos muito mais. Nós tivemos a coragem de realmente apertar a mão da Sabesp, trocar 3 bilhões de dívida por mais de 319 milhões de investimento. Hoje Mauá não deve mais nada para a Sabesp. Quem deve para Mauá é a Sabesp. E mais do que isso é ter água na torneira mas com preço justo. Porque o povo de Mauá nós já deixamos assinado e o povo de Mauá a partir de 2021 terá a tarifa social da Sabesp. Para que a população tenha água na torneira e economia também. Então é isso que eles não querem que vocês vejam. Mas eu estou aqui de peito aberto para continuar trabalhando para essa cidade aqui. Tenho um único temor a Deus. Porque na minha vida nunca foi sorte. Sempre será Deus. E eu vou sempre me ajoelhar diante dele. Não vou me ajoelhar diante das injustiças das perseguições. Não vou. Porque eu sirvo o único Deus e o Deus dos justos. Quero dizer a vocês aqui pode tentar me calar mas eu vou continuar trabalhando. Porque eu vou gastar muita minha sola de sapato para levar desenvolvimento para essa cidade. Para levar orgulho. Para que a gente possa ter jovens que tenham a oportunidade de fazer uma faculdade em Mauá de medicina e se formar a próprios médicos e trabalhar na sua própria cidade. Isso eles não querem. Eles querem a política da escuridão e a política do medo. Mas hoje a gente volta e eu quero dizer bem-vindo Mauá às nossas redes sociais. Nós voltamos. Voltamos para que a gente possa levar informação verdadeira. Para que a gente possa atualizar através dos boletins informativos do Covid e da luta contra o Covid-19. Queremos aqui anunciar as grandes obras e teremos muitas para que vocês possam acompanhar. Essa é a diferença aqui. Eu nunca vou precisar atacar ninguém, gente. Porque uma história de vida se faz com trabalho. Você tem que ter currículo. Eu não quero que a minha vida fique uma marca de uma pessoa hostil e perseguidora. Eu quero que a minha vida fique uma marca de uma pessoa que construa e modifique a vida do próximo. Essa é a grande realidade. Quero agradecer a todos os nossos seguidores durante todo esse período para que a gente volte e a informação chegue a cada um de vocês. Tá bom, gente? Meu muito obrigado, Mauá. Tamo de volta. E Atila agora é sem censura. Tchau.